Música Ei pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva aí agora e deixe o seu like Vamos fazer um vídeo bem legal com as nossas bebês rebornes Acompanhe a gente até no final Ei meninas, bom dia Então meninas, hoje tem festa na escola Que legal A mamãe separou essas roupinhas aqui Pra vocês vestirem na festa E vocês vão ficar lindas Vamos trocar a fraldinha delas Pessoal, porque elas acabaram de acordar E eu vou preparar aqui a mamadeira delas também Elas vão tomar mamadeira E depois a gente vai se arrumar Fazer uma maquiagem linda Pra gente poder ir Pra escola Ei! Então vem o Manu aqui da mamãe A cuidar das meninas Gente, então as meninas estão aqui A Maria Luísa tá muito empolgada Né, Maria Luísa? Olha que vestido lindo da Maria Luísa É todo cheio de bolinha É festa junina Né, Laurinha? O seu é azul O da Maria Luísa é muito lindo Muito fofinho O das duas, né? Mas o da Maria Luísa é muito popular Agora, pessoal A Manu vai dar mamadeira às meninas Porque elas estão super ansiosas Pra ir pra escola Hoje é dia de creche E vai ser muito legal lá Né? Vamos trocar roupinha Maria Luísa Laurinha Elas acabaram de acordar, pessoal Já tomaram a mamadeira E agora a gente... Olha como a Laurinha tá morena, gente Ela tá bem moreninha Você tava na piscina, Laurinha? Tava, né? A Maria Luísa não, olha A Maria Luísa é branquinha Vamos trocar a fralda Ai, gente, mas ficou uma princesa pra festinha hoje Agora vai ser você, Laurinha Maria Luísa Maria Luísa Ai, ué Ai, meu Deus A mãe fica perdida, né? É Gente, tirei a fralda A fraldinha tá cheia de xixi da Maria Luísa Estamos colocando a fralda limpinha dela Olha aqui, gente, ó Vamos colocar pra gente colocar o vestidinho E ficar linda Igual a irmãzinha Olha o vestido dela, pessoal É rosinha Todo colorido Meu Deus, gente Que cabelo mais bagunçado Pode dar, Maria Luísa Meu Deus Elas acordaram tão assim Bagunçadas Vamos pentear, então Vamos pentear o cabelinho Que elas estão lindas Que esses vestidinhos, né, gente? Vamos pentear, pentear Ó, não dá a linha Eu vou pôr esse negócio Peraí que eu tenho que fazer assim Dobrar aqui o cabelinho dela E, ó Do lado errado Que eu perco na bolinha Assim, ó Pronto Linda Olha, gente Olha lá no espelho Que lindas Muito lindas Gente, agora eu vou arrumar A bolsinha das meninas O que que vai ter na bolsinha das meninas? Eu também não sei Eu vou escolher Bem coisa boa Olha a geladeira Que monte de coisa O que que as meninas vão levar De lanchinho? Suquinho Pirulhinho Pirulhito de sobremesa Ah, pirulhito Aqui E do outro lado Vai ser bem coisa boa Pra comida Uau Quero ver, hein, gente Pronto Pronto Vamos ver Vamos ver o que que tem Muita coisa O que que tem no forno? Tchan tchararão Que grande coisa gostosa, Manu Cachorro quente Cachorro quente Essa mamãe prepara um lanche Bem gostoso, hein Pras meninas Né, gente É, aí vai ser Batata frita E duas rosquinhas Duas rosquinhas Olha aqui, pessoal A bolsinha delas Pra elas levarem pra escola Cheio de coisa gostosa Então vamos lá, meninas Tá na hora Vamos pra escola Olá, meninas Bem-vindo de volta à escola E como foi as férias? Foi bom Olha, eu fiz um monte de atividade Como você pediu de colorido Muito bem Pode deixar aqui Que eu vou corrigir, tá? E você, Laurinha Se divertiu muito nas férias? Ai, professora Eu me diverti muito Foi muito legal E você, Maria Luísa Essa Maria Luísa É tão sorridente Se divertiu muito Ai, professora Foi muito legal Muito bem, meninas Então tá aqui Eu vou conferir Suas atividades, tá? Enquanto eu vou conferindo Quem fez direitinho Né, Manu? Aí vocês podem fazer Outras atividades também Olha, pessoal A Maria Luísa Deixa eu ver Se você fez direitinho Maria Luísa Muito bem Olha, pessoal Ela escreveu tudo direitinho Parabéns, Maria Luísa E o seu, Laurinha? Você coloriu direitinho? Vamos ver Olha, gente O colorido da Laurinha Nota 10, Laurinha Deixa eu ver Sua atividade, Manu Aqui, professora Deixa eu ver, né, pessoal? Tem um monte que eu fiz Eu fiz um monte Abre aí pra tia ver A primeira é Olha que lindo Todas essas eu fiz E foi você mesmo que coloriu, Manu Fofo Parabéns, hein? Gostei de ver Olha isso Que lindo Muito bem Muito fofo, né? Muito fofo Eu quero saber Quem já terminou a atividade Ó, gente A Maria Luísa já terminou A Laurinha também Eu vim prestei meus lápis pra elas Muito bem Ó, elas não trouxeram lápis, pessoal E é sempre bom compartilhar com os amiguinhos, né? Ajudar Agora, deixa eu ver, Manu O seu Óleo da Manu, pessoal Que lindo Parabéns, Manu Agora, vai ser Pode guardar os materiais É a hora do Lanche Ih, que legal É a hora do lanche, pessoal Olha, gente Maria Luísa trouxe Olha, é a hora do lanche O que que ela trouxe, Manu? Batata e rosquinha Que delícia Ela trouxe só uma rosquinha Só uma rosquinha, Laurinha A Laurinha come pouco, né? Olha o que que eu trouxe Eu trouxe pirulito E trouxe cachorro quente E suquinho Que delícia Ó, e pode compartilhar o lanche com os amiguinhos, né? Tchau E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma